Oi Fibasada, tudo bom com vocês? Gente do céu, o calor que tá aqui hoje, meu Deus do céu Cedo tava frio, 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 agora tá calor, calor Daí a noite esfria de novo, quer dizer A gente que tem a saúde meio debilitada Não sabe se vai ou se fica Eu entro e saio de farmácia pra comprar as coisas Comprar remédio pra tosse, remédio pra garganta, remédio pra... Pigarro, ai tá feio a coisa Tá só a roteira abaixo, Fubá Hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, Fubá Que vocês mandaram Tem um monte de as coisas, nossa, dessa vez chegou um monte de coisa aqui Vai ter que fazer vários vídeos até dar tudo as caixas Mas calma, vocês não perdem por eu esperar Que eu vou abrir uma por uma, Fubá Antes de eu começar a abrir, se inscreva nesse canal, Fubá Eu vou ficar tão feliz de se inscrever Você tá aí mesmo, não tá fazendo nada Podia tá lavando uma louça, mas tá aqui comigo, quer dizer Escreva, não seja de coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal Daí ele vai entuchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamo que vamo, Fubá O primeiro é da Valéria Lá de Boa Viagem, Recife Ai que chique, gente do céu Recife é Pernambuco, né? Deixa eu pegar aqui pra nós abrir Eu preciso conhecer esse Nordeste urgentemente Tem uma vontade de conhecer que você nem imagina Quem sabe, né, Fubá O ano que vem eu vá Nem que seja no lombo de um jegue Ou se não eu rapa a perna e vou pra estrada, querida A hora que vê eu tô batendo lá no Nordeste Praticamente na Sula Miranda Não que a Sula Miranda rapasse a perna Eu tô falando pra casa dela andar no caminhão Eu ia ser a Miss Boleia 2021 A Rainha do Cheiro de Borracha A Maria Rabeira Deixa eu abrir Que você já tá começando a falar muito besteira demais, pá Já cedo, uma hora dessa, com calor desse Você já tá falando as coisas Ai, tem uma cartinha aqui, Fubá Vamos ler Ai, que cartinha bonita Deixa eu mostrar pra vocês Ó, veio com um pregadorzinho de roupa Daqueles pititico E ó, tudo enfeitadinho Olha que belezinha Recife, 20 de outubro de 2021 Oi, Fubá Tudo bem com você? Aqui na minha cidade está muito calor O sol está maravilhoso Ai, que delícia Aqui também tá ensolarado hoje, pá Fubá, conheci o seu canal através do meu esposo Certo dia eu estava triste por alguma coisa Não lembro o que E ele falou assim Vem assistir comigo uma pessoa que vai te fazer sorrir Ou seja, era um vídeo de um dentista colocando chapa na boca de alguém banguebo, né? Me mostrou um vídeo seu E desse dia não parei mais de assisti-lo Meus filhos também te conheceram E hoje somos todos inscritos no canal Ai, que amor que cês são, gente Daí tem toda a carta aqui Um dia eu leio, né? Muita luz e sorria sempre Com carinho, Valério, Jair e nossos filhos João Pedro, Renata, Kalel Nosso filho de quatro papo E daí aqui atrás tá escrito Por favor, antes de experimentar, olha a validade dos produtos Gente, casa de pobre não tem validade certa Se a barriga aceitar tá na validade Se a barriga doer e cursar É porque passou da validade É, a vida é assim Então aqui ó, veio esse aqui Pra mãe O que que é isso? Sabonete, que delícia Deixa eu ver que vira aqui, vai ver Nossa, cheiro gostoso, mãe do céu Deixa eu ver Olha lá, o outro sabonete preto ali, ó Aquele febo preto Querendo? Nossa, cheiro gostoso, né? Vê isso aqui pra Pantera Tá escrito aqui, pra Pantera com muito carinho Vamos abrir por aí e ver A mãe tava brava Que a mãe deixou uma lata de petisco Que vocês mandaram Bem em cima assim Da estante Pois a Pantera não deu jeito Trepou lá em cima pra pegar Trepou, abriu a lata Arrancou o lacre E comeu Não sei como que ela fez isso Mas aí fez A mãe falava assim Eu tava com vontade de moer essa cadela Oi, fubá O que que veio aqui? Bombom pra chocolate Olha isso Bombom pra chocolate não Bombom de chocolate pra cachorro Nossa Que chique Que diz que não pode dar chocolate pra cachorro Daí isso já era um chocolate próprio pra cachorro E mandou esse daqui Um negócio de sabor de cordeiro E um negócio de sabor de filé mignon Ai, que finíssimo Ai, combinou com o cenário Eu podia ser a garota propaganda do filé mignon Ai, tomar alemá Fazer propaganda de linguiça caseira, né? E esse aqui pra mim, fubá Vamos ver o que que é Abriu o lacinho Ai, que gostoso Vamos ver o que tem aqui dentro Nossa, vai ter um monte de as coisas aqui Deixa eu pegar pra vocês verem Tem esse Ai, senhor O que será? É um chocolate, fubá Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ai, que gostoso que deve ser Um chocolate ao leite sabor de paçoca Ai, mas deve ser um pecado de delicioso Tem também esses daqui Deixa eu ver pra vocês verem Que é um copo e noodle sabor feijoada Nossa, até o que fizeram, gente do céu Deve ser uma delícia, né? E esse daqui Que é um nescau sabor caramelo Nossa, vai Onde que eles inventam essas coisas? Eles devem ficar prestando atenção em vídeo De jeito de lombriguento Que anda misturando comida Daí eles vai lá e lança Por isso que eu falo Os lombriguentos têm lugar no mundo, fubá Nós merecemos o nosso lugar ao sol Nós não somos umas vacas abernentas Tem esse daqui, fubá Deixa eu ver o que que é Kit Pernambuco O que será isso? Vamos abrir O que que se trata um kit Pernambuco? O que que é isso? Pra você ir treinando Nosso ritmo mais bonito Nosso frevo Pernambuco imortal Ai, aquele guarda-chuvinha De dançar, fubá do céu Que a gente vê na televisão Ai, que bonitinho Ai, adorei o guarda-chuvinha Que chique Me senti louco de freveiro agora Essa aqui quando vem aquela visita indesejada na sua casa Que ela já não foi convidada pra entrar Quando ela veio, ela pediu comida Ela pediu água Perguntou se não tinha suco Comeu duas pratadas Daí a hora que ela decide ir embora Começa a chover Se você só der raiva Você dá um guarda-chuva desse tamanho Fala pra ela, suma Ih, e se vire com o guarda-chuva Ai, adorei o guarda-chuvinha Teu um Que que é isso? Geodental adulto Uma pasta de dente Ai, que dó de abrir Eu vou abrir por causa dos seis Porque vocês estão assistindo Ai, que dó Pasta de dente de perna Ai, que bonita Gente, parece tinta de pintura Por causa de pintar quadro, né? Que cor será que é? É azul e tem um cheiro gostoso Cheiro pra vocês verem Ai, adorei Eu vou pentear o cabelo Eu vou escovar o dente com ela assim Ai, eu tô meio desorientado, sabia? Eu não sei o que tá acontecendo na minha vida E tem aqui, fubá Eu acho que deve ser alguma coisa Pra você experimentar Nosso patrimônio pernambucano Nosso bolo de rolo Nunca vi isso? Não é racambole É o legítimo e tradicional Bolo de rolo Gente, olha lá Bolo de rolo Deve ser aqueles bolos Que tem guiço na vida inteirinha, né? É um bolo que não pode Dependendo da rua Não pode nem passar De tanto rolo que faz Ai, tô louco de vontade de experimentar Me deu uma água na boca agora Ai, eu vou deixar pro vídeo Experimentar nas coisas Como eu disse Não tem validade certa, querida Comeu, não morreu A verdade apareceu Valéria, Jair João Pedro, Renata e Caléo Um beijo pra vocês, gente Obrigado Um dia eu vou conhecer a terra de vocês Se Deus quiser Ele há de abençoar E eu vou gravar vídeo E eu vou ficar louco de feliz Tá bom? Muito obrigado pelo carinho O próximo, Fubá, esse daqui É da Viviane E Suzano São Paulo Vamos ver o que a Viviane Mandou aqui Espera aí, tá abrindo, Fubá Tá abrindo Tirei com o papel Pera lá, pera lá Nossa, cachona, gente Deve ter um cavalo aqui dentro, né? Na hora que eu abrir Ou ele relixo Ele vai dar um coiso na minha cara Mentira Vou ver aqui Vamos abrir a porta da esperança Nossa, o papel Loco de bom pra fazer pipa Mas tá lotado de as coisas Passar pra cá Primeiro a cartinha, Fubá Olha que bonitinho Veio com o ursinho Puff Aqui tá escrito com muito amor e carinho Ursinho Puff dos dois lados Tá certo que mudaram o nome do urso Tapu Mas pra mim vai ser sempre Ursinho Puff Não consigo chamar de outro nome Eles não deviam mudar o nome dos bichos O povo apenas que tá trabalhando no cartório agora Suzano, 21 de outubro de 2021 Um dia ensolarado Mas frio de 16 graus Ah, que situação É aquele sol de Oyakuzó e Lembeca Testa, né? Querido de ele Meu lindo e amado Fubazinho Tudo bem com você? Espero que sim Te conheci nesse ano de 2021 Em janeiro Exatamente no vídeo Testando o fazedor de coxinha Morrei de rir Será que foi o que deu certo Ou o que deu errado? Aqui em casa Todos somos inscritos no seu canal E não somos jaguar Ai, que delícia saber isso, gente Fico louco de feliz Daí tem toda a cartinha aqui Um dia eu leio pra vocês Tem mais ursinho Puff Tem tigrão junto Eu adorava o tigrão Fubá, receba meu presente Que estou te enviando Com todo amor e carinho desse mundo Espero que goste Beijos pra mãe E carinhos da Pantera Eu te desejo tudo Que há de maravilhoso desse mundo Eu amo você Mil beijos de Viviane Vamos ver o que a Viviane mandou aqui Esse aqui é pra mãe Crochê Olha que bonito, velho Lindo, ó Que lindo, prochê Ó Que bonito, velho Joguinho Deus te abençoe, Viviane Adorei de coração mesmo E a Pantera Queria cantar aqui, ó E esse aqui é pra Pantera Com amor e carinho Vamos ver o que que é Vocês viram como que a Pantera Tá jaguara e sem vergonha, gente? A gente não pode mais chegar Com a sacolinha na casa Ela tá desse jeito agora Ó E veio um brinquedinho Um chinelinho Pra ela moer Veio Esse negocinho aqui Sabor de frango Pra ela Não tá roubando o frango do vizinho, né? Veio esse daqui Um bifinho E esse daqui Sabor salmão Nossa A gente malemar Come salmão na vida A Pantera, ó E veio esse daqui Fubá, que é coxinha pra cachorro Eu achei um despompero isso Coxinha pra cachorro é demais, gente do céu Mas, ai, que bonitinho, né? Pra quando você fizer festa na sua casa Seu cachorro vira lata E tá roubando coxinha, risoles Da mão dos convidados Que tem cachorro que pula e dá um bote E leva correndo Ó Ela mandou Essas batatas Sabor frango Ai É, 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 Zóio Gente, pelo amor de Deus Deixa eu mostrar aqui o presente Como que vocês podem ser assim? Ó É uma batata sabor frango Grelhado E esse sabor aqui Peito de peru Ai, que gostoso, né? Veio um negresco Pra me comer E um dadinho Ai, esse dadinho é uma delícia, né? Veio esse cookies Que é gotas de chocolate Veio esse passatempo Sabor chocolate Eu tô sentindo que vocês estão querendo Que eu fique roliço E veio esses dois mirabel de toddy aqui Só que esse aqui é É um toddy de chocolate trufado E esse aqui é um toddy de chocolate azul Veio mais esse daqui, Fubá Vamos dar uma olhada O que que se trata? Senhor Gloriosa Nossa, o chocolate tem que der Eu não vou ficar roliço Eu vou ficar numa situação Que se empurrar Eu numa descida Eu nunca mais paro Eu vou rolando até o fim do mundo Um monte de chocolate, Fubá do céu Ó, e tem esse chocolatinho aqui, ó 55% de cacau Tem chocolate de laranja Chocolate de ganduia Será que é uma ganduia? E é negandaia já Mas aí, né? Como sou dessas coisas Não sei o que que é Veio mais um monte de bombons E veio chocolate de lacrême E chocolate branco E tem chocolate até o fim da minha vida Tem esse chocolate ao leite Sabor de morango Tem esse chocolate sabor torta de maracujá Que é pra dar uma acalmada na minha vida Que é só passar nervo Veio esse daqui Que ele é bombom de chocolate Com recheio sabor mini folhas Eu não sei o que que é Mas olha que bonito É chocolate de gente rica, né? Ai, que belezinha esse daqui, ó Te amo Muito obrigado pelo carinho, gente do céu Dá até dó de abrir Mas se não abrir e não comer A formiga vem e come Elas tão desse jeito agora Tem formiga aqui em casa Tá andando com faca Foi esse punhal já Que é pra tá abrindo pacote Daí vem mais bombom aqui, ó Vem esse chocolatinho do Compridinho também E veio esse daqui O que que é? Alguma coisa de coco, fubá É um chocolate de coco Ai, bonito Parece Kinder Ovo, né? Teve uma amiga minha Que falou assim Ai, deveria inventar O Kinder Ovo pra pobre, né? Eu falei Kinder Ovo pra pobre É quando o caminhão do ovo Começar a entregar A conta de luz A conta da água Que daí além do ovo Vem a surpresa, né? Era só que fartava, né? Fubá Vamos abrir esse outro aqui Que ela mandou, ó Ai, senhor Quanta coisa Ai, que bonitinho Fubá lá É um coelhinho carinhoso Minha casa tá com tanta poeira Que dá até dó De colocar ele no relento Ai, que bonitinho Veio esse também Vamos ver o que que é esse Ai, meu Deus Outro ursinho Fubá lá Que bonito Ai, que belezinha Dá vontade de moer, né? Tão fofinho que eles são Olha lá Escritei Eu te amo Veio esse daqui também Gente do céu Essa caixa tá parecendo Um baú da felicidade Olha essa estampa do Mickey Fubá Que lindo Parece o fim do prefeito Ai, achei louco de bonita Essa estampa do Mickey também Fubá Tem mais esse daqui Vocês acreditam nisso? Ai, que bonito Espera aí Deixa eu mostrar pra vocês É três tapetes Desses bordados Deixa eu abrir um pra vocês verem Agora que a minha casa Vai virar que é só tapete Olha que lindo Gente Que bonito, né? Viviane Um beijo no seu coração, minha querida Obrigado pelos carinhos Obrigado pelos presentes Obrigado por ter me conhecido E ficado aqui no canal comigo, viu? A presença dos seis aqui É uma benção pra mim É um presente maior que existe Um beijo no seu coração Olha os da potera Tem um monte de potera Beirinha Olha lá Tudo potera Olha, filho Tudo seu Olha lá Olha, tem esse daqui Deixa eu mostrar aqui Olha esse Olha, bonitinho É o brinquedo Olha lá Olha o chocolatinho Olha a ansiedade que fica Olha o rabo Olha Deu pra não ir ver? Beirinha Vem aqui Vem aqui agradecer, filho Não vou pegar seu Ela fica meio tomada dela, mãe Vem falar obrigado aqui Olha lá, bichinho Olha a beirinha Chinelinho, mãe Foi correndo Vem aqui Traz 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 Na linha Aqui Ela corre Ela deve tomar dela Aí correu tudo Foi pra outro lugar Fala obrigado Vem aqui Fala brigadão Fala Fala brigadão Você pegou o brinquedo Fala Fala aqui Pega bichinho Do céu O mais importante Que nessa hora Que nós estamos juntos Aqui Você tem que sorrir Nem que seja um sorriso amarelo Querido Mas Arrase Fala brigadão Fala brigadão Fala brigadão Fala brigadão Fala brigadão